Gente, mais um de experimenta. Dessa vez, gente, é com essa mistura aí, que eu nunca tinha visto na vida, de bolinho de chuva tradicional da Yoki. A gente já faz, assim, sempre bolinho de chuva, mas geralmente com trigo, aquela coisa, né, de receitinha da vovó. E dessa vez eu vim no supermercado, achei muito interessante, diferente, resolvi comprar e testar e mostrar pra vocês. Os ingredientes aí, ó, dois ovos, três quartos de leite, que dá 150 ml, ovo, óleo pra fritar e papel toalha. E os ovos são dois ovos, tá? Achei bastante ovo, mas tá bom. Aí tem as dicas aí, sequerimentar, fazer recheado e tal, mas eu fiz simples mesmo, depois eu invento o moda. Então, assim, é... Comprei pra testar, pra ver se funciona mesmo. Aí fiz e vim aqui mostrar. Tá aí, ó, dois ovos, né? Como estão vendo, eu vou quebrar os ovos, vou misturar. É só misturar igual fazer bolo mesmo, massa de bolo, normal. Mistura todos os ingredientes, não fala pra bater no liquidificador nem na tedeira, é só misturar mesmo, fazer as bolinhas com a colher e fritar. Tá? Geralmente a gente... Geralmente não, né? A gente tem que fritar no óleo quente. Se você colocar no óleo frio, vai encharcar. Aí tá aí, eu tô misturando e vou colocar a misturinha, no caso aí ainda vai ainda o três quartos, que dá a mesma cor de 150 ml de leite e dois ovos, tá? Aí não falou nada de fermento, já deve tá na massa mesmo o fermento. Aí eu abri a vasilha e coloquei todo o pozinho aí dentro, primeiro, aí você mistura, mistura e depois é só fazer a partezinha lá com a colher e ir fritando. Vou dar uma aceleradinha no vídeo agora, a gente volta já no final da essa receita pra não cansar demais vocês. Música Gente, partiu pra fritura, mas antes eu esqueci de falar com vocês, eu coloquei também um pouquinho de canela, tá? É uma dica, pode colocar se quiser, quem não gosta não coloca, mas eu coloquei pra dar um tchan e tinha essa dica mesmo lá. Tá aí, gente, no óleo bem já quente, aí eu já coloquei a primeira colherada. A gente ficou um pouquinho mole, mas tá bom, né? Quando eu faço eu vou deixar mais durinho um pouco pra não ficar pingando, tá? Eu achei que ficou bem mole, mas tá tudo bem. Aí, gente, vamos fritar aí esses bolinhos, vamos ver qual é que é do resultado desse negócio que tudo quanto a o pessoal tá inventando. Você pode ver, gente, que cresce bastante, tá? Então, com certeza lá naquele pozinho tem sim o fermento. Então, vamos partir agora pra ver como é que vai ficar esse negócio. Olha que tá bem douradinho, eu não gosto branco demais. Tá aí o virando, olha. E tá... Olha como que cresce. Três só, como que tá na panela. É isso aí. E, gente, eu já dei uma acelerada e tá aí o resultado, tá? Ficou bom, nós experimentamos, ficou muito bom. E o marido gostou, ficou muito bom mesmo. É isso aí, comprem, testem e vejam se gostam também. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!